Amante não pode ligar, amante espera lhe ligar, amante não pode filmar, amante espera lhe filmar, amante não pode gostar, amante espera lhe gostar, amante não pode beijar, amante espera lhe beijar, como amante não tá embora bem. Mas o ambiente tá agradável, né? Tá super aconchegante, então a gente veio cá pra se divertir, é o que a gente vai fazer. Uma boa organização, a festa tá limpa, graças a Deus, já estamos aqui a curtir o ambiente. Organizaram muito bem, parabéns continente, mais um aninho do Cássio Rosas e ele tá de parabéns já agora, e é tudo. O que tenho a vos dizer é que já tinha saudade desse ambiente, como sempre, né? E o nosso objetivo é sempre proporcionar coisas boas pro nosso pessoal. Sempre que eu vou aos eventos dele, debito-me bastante, é o mais importante. Ele agrada a todo mundo. Amante não pode filmar, amante espera lhe filmar, amante não pode postar, amante espera lhe postar, amante não pode beijar, amante espera lhe beijar. É a primeira edição que curte da festa. Não, todos os eventos do Cássio Rosas eu tô presente. Todos. O nosso objetivo pra esse ano é mesmo trabalhar, trabalhar e ver se vamos melhorar cada vez mais, dar mais qualidade às nossas festas. E já encontrei mais de 10 poas que é pela primeira vez. Eu te disse, meu cara, eu te disse. Opa, não sei o que dizer sobre isso, né? Mas isso já tem sido habitual. Quase todas as edições tem sempre pessoas novas. E hoje agradecemos uma vez mais pela presença de todos.